Aqui, a gente vai fazer esse risoto. O que tem de diferente nele, Gui? O que tem de diferente nele é que é um risoto um pouco diferente do que a gente vê no dia a dia. Aqui eu já tenho carne seca desfiada, já coloquei ela na panela de pressão, dessalguei e deixei ela ficar num ponto bem de desfio. Perfeito. Aí a gente vai acrescentar um pouquinho de requeijão, finalizar com parmesão e alho poró. E daria também para colocar o purêzinho de abóbora. O alho poró você põe por último. Coloco por último. Dá para a gente colocar no início do cozimento também. Perfeito. Aqui um pouquinho de azeite? Por favor. Um pouquinho de azeite, então. Você que está acompanhando a gente. Arroba fica com a gente TV. Hoje fazendo várias receitas com o Gui Mometo, que é craque, especialista em carne. Gui, quer uma... tem uma colher aí? Tem aqui. Já tem uma coisa de cebola. Você põe alho no teu risoto? Dependendo eu coloco. Aqui tem alho, vai. Esse dá para a gente colocar. Eu acho que acrescenta bastante sabor. Aí, na sequência você põe o arroz. Posso virar carne? Pode. Olha que maravilha. Meu Deus do céu. Vamos acrescentar um pouquinho de caldo de carne agora nisso aí. Aí o caldo a gente vai colocando aqui. Então o caldo sempre quente, né? Isso. Para... deixa eu ajudar aqui. O caldo você vai colocando sempre quente. E quer colocar o vinho? O vinho você já colocou? Vamos colocar o vinho primeiro? Ah, coloca o vinho, é. Coloca aqui, ó. Vinho branco. Esse daí é o vinho. Esse aqui é o vinho? É. Vinho branco seco. Aí, espera ele dar essa... Essa chiadinha. Ele vai soltar todo o sabor aqui da panela. Todo esse saborzinho que o arroz pegou. Perfeito. E aí começou a secar, a gente vai colocando o caldo. O caldo a gente vai colocando. Coloca um pouquinho, espera, coloca mais um pouquinho, espera. Duas conchinhas, tá bom de uma vez? Tá bom, tá ótimo. Tá. O caldo só põe quando acaba, né, Gui? Explica isso que é importante. Isso. Ó, secou aqui, a gente vai acrescentando mais um pouco. Pessoal em casa também, se não tiver muito hábito de fazer risoto, de repente ir provando ele ao longo da receita, né? Para ver se tá bom ou se tá ruim. Isso, para ver se tá al dente já. Vamos acrescentar aqui a carne? Vamos, lógico. A batata tá no ponto também e o risoto é ter paciência sempre cozinhando e mexendo. Não para de mexer aqui em pelota, hein? Sim. Não é uma polenta, mas em pelota. Ó. Aí aqui, ó, a mesma coisa. Ah, uma coisa importante, né? Aprendi com um professor italiano meu, ele falava o seguinte. Quem põe, o cozinheiro que põe muito caldo no risoto e não mexe, não é o problema de queimar, é o problema que a temperatura na panela é diferente em alguns lugares. Sim. Então, quando você não para de misturar, eles cozinham por igual. Então, você tem um risoto... É, senão a parte de baixo vai cozinhar demais e a de cima não, né? No caso de não ficar mexendo ele, né? É, e uma outra dúvida muitas vezes o pessoal tem, Gui, é deixar o arroz pré-cozido. É muito difícil você deixar o risoto, o arroz pré-cozido e acertar o ponto dele certinho. Sim. Por isso que é bom fazer como o Gui fez aqui. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas fica muito melhor, né, Gui? Com certeza. Você acerta o ponto, né? O que eu diria é que o certo do risoto é a gente consumir ele um pouquinho mais al dente, né? Do que o arroz tradicional que a gente conhece. Sim. Por conta exatamente disso. O brasileiro gosta dele um pouco mais cozido, pela nossa cultura, né? É, exatamente. Lá no restaurante eu passo por isso. É. Você faz um pouquinho mais? Tá duro. Não, não é que tá duro, é porque realmente ele é pra ser consumido assim. Perfeito, ó. Vai misturando e ele fica cremosão. Aqui você vai fazer uma coisa que eu faço diferente também. Eu coloco o oleoporal no começo. Eu também, dependendo da... Daria pra gente colocar no começo. A gente pode acrescentar um pouquinho aqui agora, pra ele ficar um pouco mais vivo, né? Mais... E ele fica crocante, né? Com mais textura, né? Exatamente. Fica mais crocante. E a gente também usa um pouquinho pra enfeitar o prato. Perfeito. Aí, você quer um pouquinho de queijo aí? Isso. Pode colocar queijo parmesão. Aqui mais ou menos uma xícara. Queijo de coalho aqui também ficaria legal, hein? Queijo de coalho. Combina, né? Com... Ficaria bem uma pegada bem, assim, carne seca, queijo coalho, ficaria legal. Na hora de mantecar, desliga o arroz, coloca a manteiga e bate, 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 bate. É, exatamente. Com o grão, sempre ainda al dente. Ele não pode estar mole, porque senão ele vai se desfazer e fica ruim. É assim mesmo que você faz? Exatamente. Posso pôr? Pode colocar. E desliga o fogo, ó. Desliga o fogo e aí vai. Ah, meu, vou colocar até... Esse daqui é daquela receita, não? É. É daquela ou é dessa? Acho que esse era dessa, mas... Tem na outra. Vamos deixar aqui pra gente fazer na outra, então. Esse daqui que o Gui tá fazendo faz toda a diferença, não é, Gui? Por causa do sabor... Olha a diferença, olha a textura. Olha a textura. E muitas vezes as pessoas acham que essa cremosidade tá ligada à quantidade de gordura que a gente põe. Não tá. Tá mais no feitio até, né? Desde o começo. Na questão do método, né? Que a gente usa. Que é a forma de não parar de mexer e colocando sempre o caldo aos poucos. Se você colocar... Por que que nossos avós faziam? Hoje a gente faz também arroz branco, põe o caldo uma vez pra soltar o amido que sobra e a gente lavava o arroz pra tirar o amido também pra ele ficar soltinho. Sim. Aqui é o inverso, a gente não quer. Aqui a gente quer o amido presente, né? Se você colocar de uma vez o caldo, ele vai ficar mais solto. Então a gente não vai ter essa cremosidade. Vai ter que colocar mais gordura. Não é o caso, você não precisa. Certo? Sim, com certeza. E aí ficou perfeito. Que prato que você quer pra esse daí? Vamos usar esse daqui, mais fundinho? Vamos. Porque é tipo um prato de massa também. Isso. Fica fantástico, né? Combina muito. É... Posso experimentar um pouquinho? Pode. Aliás, eu queria mostrar pra todo mundo em casa, né? Quem quiser experimentar com a colher também dá. Ó. Olha a textura, tá? Perfeito. Ó a fumacinha. Que maravilha, ó. E não quebrou o grão ainda, né? Esse é o segredo. Hum. E o segredo aqui, no restaurante você põe um pouquinho ainda de abóbora. Delícia, né? Sim, sim. Ele fica mais amarelinho, fica bem gostoso. Ó, o Gui explicou, ele salga a carne dele lá no restaurante. Sim. Mas quem quiser, por exemplo, pode comprar. Não vai deixar de fazer esse tipo de risoto. Pode comprar de salgada, que hoje você encontra. Sim, que é bem mais prático, né? Salgada e desfiada, né? Isso. Facilita. Facilita muito. Muito pras pessoas em casa. Ó que maravilha. Ele tá cremoso no ponto correto, meu Gui. Parabéns, meu. Muito, muito bom. E aí a gente finaliza com o alho poró. E aí você põe mais um pouquinho que é pra ele ficar crocante. Isso. Ele cru. Muita gente acha que o alho poró você não pode comer assim, né? Interessante esse jeito que você fez. Porque... Perfeito, meu. Posso levar lá pra frente? É pra gente usar esse seu segredo aqui, ó. É, ó. Esse daí... Aliás, eu preciso mostrar como faz aqui. Você... Eu faço no micro-ondas. Sim. Eu seco no micro-ondas, depois eu passo na peneira. Fica perfeitinho. Parabéns, meu. Muito, muito bom. Bonito e gostoso, meu. Vou levar aqui do lado, ó. Posso vir aqui na frente? Não atrapalha vocês não, né? Dá pra vir. Ó. Deixa aqui. Perfeitinho pra vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.